Nesta semana foi realizada a pavimentação asfáltica do elevado na BR-470 em Pouso Redondo. E agora chega a sua fase final. Após a implantação da sinalização e iluminação do elevado, será liberado o trânsito. Ainda conforme o prefeito Rafael Tambosi, o município vai fazer a adequação nas ruas que dão acesso ao elevado. Está sendo realizada a pavimentação asfáltica da rampa aqui de acesso ao novo elevado da BR-470 em Pouso Redondo. Uma obra que foi realizada com muito esforço, muita dedicação. Quero aqui agradecer ao ex-prefeito Oscar, que lutou muito para que isso aqui se tornasse realidade. Ao governador Jorginho Melo, que na época era senador. A todo o pessoal da empreiteira Plana Terra, ao Henrique, o engenheiro Henrique. Também ao pessoal do DENIT, o superintendente cristiano da Regional de Rio do Sul. Ao ex-superintendente Ronaldo Carione e ao superintendente atual, o Alisson. Que sempre lutaram e mantiveram o compromisso de tornar a sua obra realidade. Sua obra vai trazer mais segurança para a travessia urbana de Pouso Redondo. Vai organizar o trânsito no nosso município. Além da pavimentação do elevado, o município vai fazer a adequação nas ruas que dão acesso aqui às marginais. Falta ainda a parte da sinalização e a iluminação do elevado, que vai ser executada pela empreiteira. Lá na terra. E a gente fica feliz que essa obra está se tornando realidade. E vai trazer mais segurança e mais organização para o trânsito aqui no município de Pouso Redondo. E vai trazer mais segurança e mais organização para o trânsito aqui no município de Pouso Redondo.